Isaías capítulo 45 Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e tornarei planos os lugares escabrosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dá-te-ei os tesouros das trevas, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó, e de Israel, meu escolhido, eu te chamo pelo teu nome, ponho-te o teu sobrenome, ainda que não me conheças. Eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te cinjo, ainda que tu não me conheças. Para que se saiba desde o nascente do sol, e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz, e crio as trevas, eu faço a paz, e crio o mal, eu sou o Senhor, que faço todas estas coisas. Deste lá e vós, céus, dessas alturas a justiça, e chovam nas nuvens, abra-se a terra, e produza salvação e ao mesmo tempo faça nascer a justiça, eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Por ventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou dirá a tua obra, não tens mãos? Ai daquele que diz ao Pai, que é o que geras? E a mulher, que das tua luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou, perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos, e acerca da obra das minhas mãos. Eu é que fiz a terra, e nela criei o homem, as minhas mãos estenderam os céus, e a todo o seu exército dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei, ele edificará a minha cidade, e libertará os meus cativos, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Eram juntos em dinomínios que fabricam ídolos. Mas Israel será salvo pelo Senhor, com uma salvação eterna, pelo que não sereis jamais envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, não a criando para ser um caos, mas para ser habitada, eu sou o Senhor e não a outro. Não falei em segredo, em algum lugar tenebroso da terra, não disse a descendência de Jacó, buscai-me no caos, eu, o Senhor, falo a justiça, e proclamo o que é reto. Congregai-vos, e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e apresentai as razões, tomai conselho todos juntos. Quem mostrou isso desde a antiguidade? Quem de há muito o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor. Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador não há além de mim. Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Por mim mesmo jurei, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tonará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor a justiça e força. A ele virão, envergonhados, todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificado e se gloriará toda a descendência de Israel. Isaías capítulo 46 Bel se encurva, Nebo se abaixa, os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, essas cargas que costumáveis levar são pesadas para as bestas já cansadas. Eles juntamente se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resto da casa de Israel, vós que por mim têm de sido carregados desde o ventre, que têm de sido levados desde a madre. Até a vossa velhice eu sou o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei, eu vos criei, e vos levarei, sim, eu vos carregarei e vos livrarei. A quem me assemelhareis, e com quem me igualareis e me comparareis, para que sejamos semelhantes. Os que prodigalizam o ouro da bolsa, e pesam a prata nas balanças, assalariam horíveis, e ele faz um deus, e diante dele se prostram e adoram. Eles o tomam sobre os ombros, o levam, e o colocam no seu lugar, e ali permanece, do seu lugar não se pode mover, e se recorrem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Lembrai-vos, disto, e considerai, trazei-o à memória, ó transgressores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá, e farei toda a minha vontade. Chamando do Oriente uma ave de rapina, e de um país remoto o homem do meu conselho, Sim, eu o disse, e eu o cumprirei, formei esse propósito, e também o executarei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estais longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e ela não está longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei a salvação em Sião, e em Israel a minha glória. Isaías capítulo 47 Desce, e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia, assenta-te no chão sem trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada a mimosa nem a delicada. Toma a mó, e mói a farinha, remove o teu véu, suspende a cauda da tua vestidura, descobre as pernas e passa os rios. A tua nudez será descoberta, e vê-se ao teu próprio, tomarei vingança, e não pouparei a homem algum. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Assenta-te calada, e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque não serás chamada mais a senhora de reinos. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança, e os entreguei na tua mão, não usaste de misericórdia para com eles, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. E disseste, eu serei senhora para sempre, de sorte que até agora não tomaste a peito estas coisas, nem te lembraste do fim delas. Agora pois ouvi isto, tu que és dado a prazeres, que habitas descuidada, que dizes no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viúveis, em toda a sua plenitude virão sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias, e da grande abundância dos teus encantamentos. Por que confiaste na tua maldade e disseste, ninguém me vê, a tua sabedoria e o teu conhecimento, essas coisas te perverteram, e disseste no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá o mal de que por encantamentos não saberás livrar-te, e tal destruição cairá sobre ti, que não a poderás afastar, e virá sobre ti de repente tão tempestuosa desolação, que não a poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos, e com a multidão das tuas feitiçarias em que te és fatigado desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura podes inspirar terror. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos, levantem-se pois agora e te salvem os astros, astrólogos, que contemplam os astros, e os que nas luas novas prognosticam o que há de vir sobre ti. Eis que são como restolho, o Logos queimará, não poderão livrar-se do poder das chamas, pois não é um braseiro com que se aquentar, nem fogo para se sentar junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem te és fatigado, os que tiveram negócios contigo desde a tua mocidade, andarão vagueando, cada um pelo seu caminho, não haverá quem te salve. Amém. 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 Amém.